A tua fé te salvou, prezados irmãos e irmãs. Em sua passagem por Jericó, Jesus seguia acompanhado por seus discípulos e uma grande multidão. Ao ouvir que estava por perto, um cego chamou e conseguiu sua atenção. Pediu para que pudesse ver e então no mesmo instante saiu dali vendo, pois sua fé o curou. A fé é a ferramenta mais importante para que milagres aconteçam. Todo o caminho que tomamos tem de haver fé e esperança no Espírito Santo, pois é esta fé que nos trará salvação e nos levará para o caminho do Senhor e da vida eterna. É esta fé que nos move a continuar nossa missão de amor e vida na Pastoral da Criança. Cada líder opera um milagre dentro das famílias que acompanham ao levar amor, dignidade e dedicação em nome do Senhor. Bom domingo e boa semana para todos! É a semente que se planta, pastoral não me lança, são frutos que a gente colhe... Tchau! 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 Obrigado.